Me parece o Ani, mas acho que ele jogou. Ele é demais, é conhecido como sem fico de pé. Mais uma vez, pra deixar ele tabelando com o Oyeba japonês. Ele tem bola pra jogar no Barça e Real Madrid. É a mistura entre Ronaldo, Messi e Tieny. Mas tenha dó. Nem vai ter que jogar bem, mas o Chayenne é melhor. E meu avô se gabou ontem com meu pai. Que viu Garrincha, Maradona, Pelé, Clás e tudo mais. Desculpa, pai, eu vi o Chay. E se não fosse o Chabuz, que era capaz de jogar mais. Já ensino, eu não vi, nem bombas tem de vir, não ligo mais. Eu vi o Chayenne. Hey, hey. Muito pica. Esse moleque é pica. Esse molequinho é pica. Matou a responsa do peito de saber a música inteira. Cantou e foda-se. Aí ele tricolou. Foda-se, porra. Bate uma estrela nesse peito dele, caralho. Maravilhoso. Muito pica. O Brasil é isso aí, rapaziada. O Brasil é isso.